E ora boas pessoal, aqui Fala Ultimato e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo que eu vou falar um bocadinho com vocês, eu acabei de acordar, por isso estou cheio de sono ainda, é normal, mas eu decidi gravar este vídeo porque já não é muito cedo, são 12h10, para ver se consigo ainda pôr às 3h, como a computadora também não é aquela máquina do caralhão. Como vocês vêm pelo título, quase não é preciso vocês verem o vídeo, o que importa é quase vocês verem o título, mas eu vou conversar um bocadinho com vocês, que é uma coisa que eu sinto necessidade e acho que já não faço algum tempo. E pronto, ontem não sei o vídeo, para quem acompanha o canal fielmente, que é pouca gente, mas para quem acompanha o canal fielmente, e eu estou num momento que eu sinceramente não sei o que é que é de fazer com este canal, porque se eu ponho CS é muito CS, se eu não ponho CS é muito outros jogos, se eu edito vocês preferem o conteúdo sem ser editado, mano, sinceramente eu fico um bocado à toa. Mas eu não me chatear por causa disso, eu vim só responder aqui a uma pergunta que eu tenho recebido em muitos vídeos, tenho recebido no meu outro canal, que para quem quiser está na minha box, que lá estamos sempre ativos, e é um projeto que eu estou a dedicar um bocadinho mais do meu tempo agora, porque é uma coisa que me está a dar mais prazer, está a me dar mais gosto, e acho que está a me dar mais feedback da vossa parte, em geral vocês estão a gostar bastante, e eu fico beida feliz por isso. Mas não vou deixar este canal falecer, não se preocupem, tenho de pensar, simplesmente, sou a única pessoa que pode decidir isso, isso está nas minhas mãos, portanto, não se preocupem que eu vou tentar não vos desiludir, vou tentar não, se é que já não o fiz. E eu vou estar na Lisboa Games Week, para quem não sabe, a Lisboa Games Week é o maior evento de videojogos português, acontece 17, 18, 19 e 20 de novembro, e depois dia 22 vou estar em Londres, isso não tem nada a ver com vocês, mas eu vou ver se consigo reservar uma cena para gravar no YouTube Space, que eu acho que alguns de vocês se calhar gostavam de ver, não sei, mas isso também não é o meu foco, perdão, também não é o meu foco de ir a Londres, não é ir ao YouTube Space, eu quero aproveitar também para me cultivar um bocado, para conhecer, para viajar, que é uma cena que eu sempre quis, eu vou estar lá com o Inde, mas pronto, isso depois vocês vão ver num vlog, ou se calhar num daily vlogs que eu irei trazer aqui ao canal, não sei se irão ser meu dailies, porque eu também não sei como é que a internet lá, é uma bosta, ouvi dizer que é uma bosta, mas eu vou estar na Lisboa Games Week, isso é o mais importante, muita gente me pergunta, todos os dias recebo no Face essa pergunta, tipo, Ultimate, vais estar na Lisboa Games Week? Sim, vou, vou estar nos 4 dias, não sei como é que vai ser em termos de horáriozinho, muita gente também me pergunta, Ultimate, mas qual é o horário que tu vais estar lá? é muito vago dizer das 10h às 7h, ou uma cena assim, não sei qual é que é o horário, é o 7h, se calhar não é 10h, às 9h, não faço ideia, mas pronto, desde a abertura até o Face, se eu vou estar lá mesmo desde a abertura até o Face, se não tivesse sentado numa mesa, eu vou estar lá dentro, estão bem, portanto, podem contar comigo, vocês sabem, o ano passado não tive das minhas melhores condições, no último dia, já foi no último dia, fiquei todo fodido, estive a agregar, porque eu passei a noite toda mal disposto do nada, tipo, eu não comi nada, que as outras pessoas não tivessem comido, simplesmente que eu mal, pá, merdas que acontecem, e passei-me muito mal no último dia, mesmo assim, estive sempre lá com vocês, porque eu sei que, pá, mesmo quem já não passa aqui no canal, já passou, já marquei um bocadinho a vida dessa pessoa, e pronto, já me deixa feliz, portanto, acho que merece o meu respeito, e merece os meus 5, 10 minutos de tempo, merece o meu carinho, quando eu estou lá, tenho pena, mas é que seja demasiada gente, e quando dê para darmos mais um abraço, falarmos mais um bocadinho, porque este ano, acho que vamos estar, acho que eu vou estar, sempre numa mesa, acho que não vai haver daqueles timers, que uma pessoa está lá, tipo, no meio e tal, e assim, uma coisa que eu vos queria pedir só, pessoal, se vocês me mirem na Lisboa Games Week, podem falar sempre comigo, mas quando uma pessoa está, tipo, a almoçar, tentem só deixar a pessoa acabar de comer, ok? Não é uma coisa que me faça confusão, para mim é, tipo, que é gativo, a cena é que, depois, o evento em si, tem aquele, como é que eu vou explicar, tem aquele tempo para nós comermos, e o tempo já é uma merda, porque vocês, se calhar, vocês e os vossos pais, eu acredito, pensam que para nós também é fácil estar lá, não, eu gosto, vou é desta altura do ano, eu adoro estar na Lisboa Games Week, mas, para nós é um, também é um esforço grande, estão a entender, é um esforço grande, porque é muita gente, apesar de ser a nossa praia, é a cena que nós fazemos vídeos, para que isso aconteça, e é, sem dúvida, o evento, para nós, quem joga, não é? Eu agora sou mais vlogger, e eu, não importa, quem joga é o evento mais gratificante do ano, sem dúvida alguma, porque muita gente vem ter connosco, muita gente dá o carinho a nós, e é uma coisa que, não tem palavras para se descrever, pronto pessoal, era basicamente isso que eu queria dizer, eu vou estar na Lisboa Games Week, espero também ver-vos por lá, se forem no Porto, perdão, não custa nada, dar aí um saltinho lá, eu vou o evento como eu, vou pagar para aí 20 e tal euros, porque vou comprar antecipadamente, vou de intercidades, pá, um gajo tão rico, um gajo não é rico, é assim, é isso, que eu tinha a dizer para vocês, desculpem se encheu um bocado de chouriços, não é de toda a minha ideia, fiquem bem pessoal, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, e vou, Vamos lá.